Quem me viu e quem me vê, jamais pensei em entregar-me assim Foi como o vento que soprou, sem maneiras, sem problemas Tomou conta do meu ser, é bem verdade que eu não sei dizer bem o que sinto Tenho medo do que o amanhã trará, mesmo assim vou me entregar Sem saber o que virá, que sinto é bom demais Que este sentimento em mim, cresça e que faça-me muito feliz E se deixaste que eu te cuide, com carinho prometo fazer-te muito feliz Não, não, não O que sinto em mim, é a brisa do mar, é a chuva do verão É sim Não sei se é amor, se é paixão, só sei que é bom demais Tomou conta de mim, e hoje vivo um sonho, por isso sou feliz Que me faça muito feliz Abençoe todos os planos, com momentos de alegria, sou feliz Que este sentimento em mim, cresça e que faça-me muito feliz Com momentos de alegria, e se deixaste que eu te cuide Com carinho prometo fazer-te muito feliz Obrigada Obrigada